Em Rolim de Moura conhecemos Anderson Muniz, um produtor que no ano de 2002 começou a produzir polpas de frutas. Ele nos conta como ampliou sua indústria. Eu fiz um investimento na época, um financiamento, financiei esse prédio que construímos. Entrei com o projeto via a secretaria, consegui os equipamentos dos primeiros cinco frisos, uma balança, uma despoupadeira e uma embaladora manual. E de lá pra cá, graças a Deus, todo ano vem aumentando a minha produção de fruta. Eu cheguei já a produzir uma tonelada de fruta ao mês. Hoje, devido a essa pandemia, deu uma fracassada nas vendas, mas graças a Deus estamos conseguindo manter. Porque hoje nós temos no mercado, já estamos conseguindo vender em outras cidades, já vendo no Alto Alegre, vendo pra Porto Velho, vendo pra Novo Horizonte. Anderson diz que seu projeto é ampliar a produção e por isso está investindo em equipamentos. Algumas frutas ele comercializa de outros produtores, entretanto, sua produção própria está aumentando. Meu projeto que eu tinha feito é pra chegar a duas toneladas até o final desse ano. Graças a Deus agora eu consegui mais uma cama fria, porque o meu maior problema é lugar pra estocar. Quando chega na época da produção, na época da água da produção, eu perco muitas frutas. Aí eu não consigo estocar. Eu produzo um pouco, um pouco eu compro. Por exemplo, copoaçu, acerola, açaí, essas eu produzo. Agora eu compro bastante maracujá, que a venda é grande, goiaba, que a minha produção de goiaba é pequena ainda. Mas eu estou fazendo parceria com o pessoal aqui da linha, pra eles plantarem, pra fornecer. Que além de eu estar aqui, eles estão me ajudando no negócio, vai estar gerando renda pra própria linha aqui. Tem cinco famílias hoje aqui que nós já estamos fechando esse contrato pra poder eles começar a produzir. A partir do começo do ano, nós fizemos uma parceria pra eles produzirem e eu comprar. A maior dificuldade da indústria, segundo o Anderson, são os que trabalham na ilegalidade, onde não se tem um controle nem da qualidade dos produtos comercializados. A pessoa hoje vai lá, compra uma embaladeirinha, uma despopadeira de fruta ali, qualquer coisa, e começa lá no fundo de quintal, fazer um a pouco, e chega no mercado aí, mete essa polpa, e vende um preço bem mais em conta, que nós não conseguimos, porque nós temos que ter um rótulo de cria de apresentação, sacola, o registro, pra poder manter essas polpas, e a ilegalidade hoje tá demais. Hoje, quando eu comecei, tinha três polpeiros, hoje nós estamos com mais de 20 polpeiros aí na rua, e todo dia aparecendo outros. Música 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 Legenda Adriana Zanotto